Agora, após um minutinho, vai estar cantando mais um hino também. Logo em seguida, nós estaremos já ouvindo a ministração da palavra. Amém? Amém! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL Nós não vamos precisar mais de oração, nós não vamos precisar mais de pregação, mas nós vamos precisar do nosso corpo bom, porque a boca só vai permanecer no céu. Atenção do Senhor, atenção do Senhor, que morreu, que vai de lenta a nossa calça da espirada. Eu quero ver pra vocês, mas nessa noite, se eu fosse mora por nós, só terão salácia até aqui, e a filha só mora por um grande tempo, e já ia reto, porque sabe. A maior vez que você vai ter ainda nessa noite, abra o seu coração, que Deus dá salácia no mundo, e que Deus te abençoe. Aleluia! 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 Glória! A swim! Veja a Deus, até a swim! Aleluia! Aleluia! Am efisende! Elias e alegrem! Amém! Não é porque vem de mim! E assim vai que oi a vitória vai que oi a vitória vai que oi a vitória Só que oi a vitória Só que oi a vitória Que Deus a mais consciência Não a mais consciência Amém